Do ponto de vista da gestão de pessoas, GP, a organização viável é aquela que não somente consegue captar e aplicar adequadamente as competências dos talentos, como também mantê-los satisfeitos e engajados em longo prazo na organização. P373 Os processos de manutenção das pessoas existem para manter os participantes satisfeitos e motivados e para assegurar-lhes condições físicas, psicológicas e sociais de permanecer e participar do negócio, obter compromisso e vestir a camisa da organização. P373 Tudo isso depende dos esforços da organização em, contínua e constantemente, construir um clima organizacional sadio, agradável, autêntico e atraente para que as pessoas se sintam bem e satisfeitas com aquilo que fazem e com o que recebem em troca. P373 A organização é um complexo sistema de decisões. Todas as pessoas em todos os momentos estão tomando decisões. Boa parte dessas decisões diz respeito ao negócio, ao trabalho, aos objetivos a alcançar. Algumas dessas decisões se referem ao balanço entre o que elas fazem e contribuem e aquilo que recebem como recompensas, e se está valendo a pena continuar ou não fazendo o que fazem. P373 Tem algumas organizações, os processos de manutenção de pessoas ganham nota baixa por se aproximarem do modelo de ordem e obediência a cegas, com ênfase na disciplina rígida por meio de regras e regulamentos impostos às pessoas para padronizar a disciplina e o seu desempenho na organização. P373 Em outras organizações, os processos de manutenção de pessoas são sofisticados e desenvolvidos, e se aproximam do modelo de autodeterminação e autorealizarão, com ênfase na flexibilidade do sistema e na motivação intrínseca das pessoas. P373 P374 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 Obrigado.